Olá, você está no Xangrande News. Oferecimento, Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O jovem de Jailton Pires foi agraciado com o título de cidadão xangrandense na manhã desta quarta-feira, dia 7, na Câmara de Vereadores de Xangrande. A indicação partiu do vereador Nil Mototax, do PL, que apresentou a proposta ainda no ano passado. É um momento muito importante tanto para Xangrande como também para esse jovem de Jailton Pires, que se torna um xangrandense. Ele que já tem demonstrado seu amor pela cidade e com esse reconhecimento da Casa Paulo Vina de Queiroz, não tenho dúvida que aumenta ainda mais a responsabilidade dele e o compromisso de ajudar a nossa sociedade e a nossa querida Xangrande. Após ser apresentada, a proposta entrou em tramitação na Casa Paulo Viana de Queiroz, sendo aprovada por unanimidade. Aos 27 anos, de Jailton Pires se destaca na cidade através das ações realizadas com famílias carentes. Eu fico muito honrado e vou honrar mais ainda esse meu papel que eu tenho social aqui e como pessoa empreendedora do município. Sempre quero ver Xangrande no topo. Vou lutar junto com poder legislativo, poder executivo, populares, para a gente botar Xangrande no topo. Sempre lutando pelos menos favorecidos. E aqui agradecer publicamente ao vereador Ninho Mototaxi, autor dessa homenagem, que foi aprovado por unanimidade no ano de 2020, mas que foi entregue agora pela pandemia. Agradecer publicamente esse cara que luta pelos pobres, luta pelos menos favorecidos, pelas pessoas com vulnerabilidade social, que eu posso dizer e tenho a certeza que é uma amizade para sempre e que Xangrande tem que se orgulhar por ser um vereador muito atuante e que tem muita responsabilidade no que faz. Agradecer ao povo Xangrande por sempre me receber de braços abertos e ter a certeza que eu vou honrar esse título com unhas e dentes para que a gente bote Xangrande em destaque estadualmente e nacionalmente. Legenda Adriana Zanotto